Olá, estamos iniciando pela TV Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor José Paranaguá de Santana. Vamos revisitar a formação básica e superior do nosso convidado e conhecer suas atividades, principalmente acadêmicas e como gestor. O nosso convidado é graduado em Medicina pela Universidade de Brasília, onde também realizou residência médica em Medicina Comunitária e onde obteve o mestrado em Medicina Tropical e doutorado em Ciências da Saúde. Foi docente da UNB, pesquisador do Observatório Internacional de Capacidades Humanas e coordenador do Projeto de Medicina Comunitária de Planaltina. Foi coordenador geral de Política de Recursos Humanos do Ministério da Saúde e consultor da Organização Pan-Americana da Saúde. Foi também diretor do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos do INAMPS. Atua na área de saúde coletiva, tendo publicado 29 artigos em revistas científicas, 16 capítulos de livros e 17 livros e orientou 7 teses de mestrado. Recebeu inúmeros prêmios e homenagem, das quais eu destaco. Membro do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, medalha do mérito Oswaldo Cruz do Ministério da Saúde, mérito Heróis do Genipapo da Prefeitura de Campo Maior do Piauí, mérito acadêmico da Federação Brasileira de Academias de Medicina e membro titular da Academia de Medicina de Brasília. Desde 2012, atua na Fundação Oswaldo Cruz de Brasília. Atualmente, é coordenador do Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia da Saúde, NETES, dessa instituição. Muito obrigado, professor José Paranaguá de Santana, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua infância e juventude, sua formação básica e universitária, e os caminhos que o levaram a atuar na área da saúde coletiva. Primeiro de tudo, uma satisfação participar deste programa da TV Suprem, sob a direção do meu querido e admirado amigo. E quero dizer que é um desafio falar dessa epopeia, porque quando a gente chega a uma certa fase da vida, a gente começa a se lembrar bem das coisas antigas, porque o que passamos de surpreendente ou de desagradável naquela época desaparece da memória e a gente fica só com as lembranças boas. De forma, Isaac, que eu vou falar das minhas boas memórias do tempo da infância e da minha fase de estudante e profissional. Quero dizer, minha infância foi num lar de mais cinco irmãos e dois pais que eram professores. Minha mãe era professora primária e meu pai, na época em que eu nasci, até meus sete, oito anos de idade, era professor de ginásios e colégios, na época, o científico, em Teresina, tendo sido antes prefeito da minha terra de campo maior, onde eu nasci. E aproveito para dizer que a medalha que mais me honra é esta dada pelo município de Campo Maior por iniciativa da sua Câmara de Vereadores, porque o Prêmio Heróis do Genipapo é a comemoração da Batalha do Genipapo que marcou a independência do Brasil. Então, nesses 200 anos de história, esta, para mim, é uma das boas recordações. Nasci na terra da Batalha do Genipapo. E, posteriormente, meu pai fez um concurso para uma cátedra nova que o governo Juscelino tinha criado em várias universidades, que era de economia política. E, até que, em 1957, isso foi em 1957, em 1958, ele mudou para Brasília, veio trabalhar aqui na Universidade de Brasília, também na disciplina, no programa de economia, do Departamento de Economia, naquela época. Nesse período, eu fiz o curso primário e ginasial numa escola jesuíta, onde tive uma formação bastante sólida em ciências e também religiosa, como é natural numa escola de jesuítas. Mas o que é marcante nesse período foi o meu interesse. Eu tinha cerca de, acho que, 13 anos, quando fui aluno de um jesuíta que era professor de química no ginásio. E, naquela época, era o auge da Guerra Fria, todo mundo tinha aquele medo da bomba atômica, de uma nova guerra atômica, e, principalmente, com a ameaça de invasão da Rússia na ilha cubana do continente americano, o enfrentamento entre americanos e russos naquele momento. Então, eu fiquei muito interessado pela disciplina, o professor era encantador, estimulava muito a gente, e eu decidi ser engenheiro eletrônico, porque me dizia ele que a energia atômica era o futuro da humanidade, que ela ia passar da fase de ser usada como arma de morte e ser utilizada para a vida. E eu queria contribuir com isso. Mas, alguns anos depois, quando eu já estudava no Liceu do Piauí, no Científico, eu comecei a pensar, disse, gente, o que eu vou fazer aqui no Piauí com um diploma de engenheiro eletrônico? E procurei me informar e vi que não tinha nenhum engenheiro eletrônico lá no Piauí na época. Então, eu pensei e disse, ah, eu não sei o que eu vou fazer mais. E fui, então, fazer o segundo ano científico no Colégio Castelo, em Fortaleza, por uma série de fatores que não dá nem para recordar, são boas memórias, mas eu vou resumir. Para dizer o seguinte, nesse momento, eu tomei a decisão de estudar para fazer o vestibular de medicina, porque eu queria voltar para o Piauí e trabalhar no interior, a bem da população, da humanidade. Então, eu acho que este foi o momento marcante da minha decisão pessoal de estudar e de me dedicar à área da saúde pública. Tive a sorte de estudar dois anos na Universidade do Ceará e depois aqui na Universidade de Brasília, na época que meu pai veio para cá, eu tinha direito a uma matrícula ex-ofício, que ele era funcionário federal, e vim, inclusive, como docente da universidade. Então, eu vim para cá e conheci, eu tinha um sonho, Brasília, naquela época, era um sonho de todo mundo, principalmente os cursos da universidade, que era uma fama de que eles eram progressistas, tinham uma visão de futuro. E eu, quando cheguei na faculdade de medicina, fiquei muito feliz, porque aqui se respirava aquela sensação boa de construir o futuro, sob a liderança da criação desse curso de medicina pelo professor Lobo, e toda uma equipe de professores que vieram para cá logo naquele período. Eu, no ano que eu cheguei aqui, o professor Lobo foi corrido da universidade, pelo reitor da época, mas, por sorte, dois anos depois que ele saiu, veio para cá um sanitarista de renome internacional, o professor Frederico Simões Barbosa, como diretor da Faculdade de Ciências da Saúde, e recém-regressado de dois anos, que ele foi consultor internacional da Organização Mundial da Saúde em Genebra, para contribuir, estudar e definir uma proposta de intervenção sobre o problema da cistosomose no Vale do Nilo. E, graças a este professor, eu ingressei na saúde pública, fiz uma residência nova, que nós criamos aqui na época, e eu me lembro bem que ele me deu uma bolsa para eu conhecer os programas de residência e medicina preventiva que existiam no Brasil. Não eram muitos, eram só quatro ou cinco. Eu andei em todos eles e voltei e disse, professor, se a gente tivesse um curso aqui que o senhor criasse para... Eu preferia fazer aqui. Aí ele disse, então, vamos criar. Só que é você que vai dizer o que quer e vai conseguir alunos para a gente formar a primeira turma. Então, essa foi uma pessoa que marcou a minha vida, porque toda ideia que a gente apresentava para ele como um desafio, ele nos envolvia, nos colocava naquele desafio. Depois, eu fiz o mestrado, foi o primeiro mestrado aqui de Brasília da área de saúde, mestrado em medicina tropical, que oferecia três opções. Uma delas, sob coordenação do Frederico, de epidemiologia das doenças tropicais. E eu estudei nessa época todo esse campo e durante muitos anos fui membro da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e a todos os congressos. Mas, de repente, eu não sei bem porquê, comecei a pensar que já vinha trabalhando com grande interesse desde a época em que o Frederico me convidou para ser coordenador local do projeto Planaltina, que era um projeto inovador de educação médica aqui da Universidade de Brasília. E eu resolvi, então, aproveitar uma oportunidade que eu tive na época de... Foi uma época um pouco tumultuada, em que o mesmo reitor que provocou a saída do lobo da universidade e também provocou a saída do Frederico da universidade. E eu, desorientado naquele momento, ainda jovem na minha vida, tomei a decisão de atender um convite de uma pessoa de quem eu me tornei muito amigo e que estava encarregado de implantar a Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação, onde o professor Frederico Simões Barbosa já estava trabalhando como assessor, que era o antigo departamento de assuntos universitários do Ministério da Educação. Então, eu passei a trabalhar lá e eu não tinha vínculo com o MEC, eu era cedido, quer dizer, nessa época nem cedido era, eu fui assim e trabalhava paralelamente no MEC e cada vez menos menos atraído por continuar na universidade. Então, surgiu uma oportunidade de uma vaga, de uma ocupação, de um cargo que foi criado na Organização Pan-Americana da Saúde para consultor na área de recursos humanos. e eu fui indicado pelo Ministério da Educação para esse cargo e então pedi demissão da Universidade de Brasília, que foi uma decisão meio afobada minha, porque eu devia ter permanecido, porque eu teria direito como funcionário internacional a ser colocado à discussão. É claro que o reitor poderia dizer não, mas eu acho que na época até que ele concordaria. mas o fato é que eu então ingressei e nessas circunstâncias eu fui e tive assim uma sorte na vida, sempre pela liderança do Frederico Simone Barbosa nessa fase da minha vida, ele me envolveu na coordenação da área de medicina preventiva, de regulamentação da residência e medicina preventiva na Comissão Nacional de Residência Médica e isso tinha muito a ver com a educação médica. Então eu me empolguei muito com isso e quando entrei para a Organização Pan-Americana da Saúde foi na transição já de governo, início do governo Figueiredo e veio ser secretário, o antigo Departamento de Assuntos Universitários passou a ser SESU, a Secretaria de Educação Superior. E o secretário novo era um ex-reitor da Universidade de Uberlândia, que veio para cá, convidado pelo ministro da época e, enfim, eu terminei entrando para a saúde pública propriamente dita. E daí não saí mais, até hoje, já me aposentei há 12 anos, continuei na Fiocruz, porque desde 2002, que eu, como funcionário público, fui sendo transferido para cá e para lá para poder continuar trabalhando na Organização Pan-Americana. Então, eu estive na Universidade Mato Grosso do Sul, depois na Universidade do Piauí e na Fundação Nacional de Saúde, até que o Paulo Bois me requisitou para pedir transferência para a Fiocruz naquele momento. E eu, então, desde essa época, fiquei totalmente dedicado à minha vida de saúde pública até hoje. E, por sorte, quando foi criada essa sede nova da Fiocruz, eu estava aqui, colaborei um pouco nesse processo todo e estava muito envolvido com a área de ética das relações internacionais e fazendo mestrado aqui sob a orientação do Rolmei Garrafa, mestrado não, doutorado, que eu fiz um doutorado autonal. Eu já tinha quase 60 anos quando resolvi fazer um doutorado e o Rolmei me deu toda a liberdade de optar pelo trabalho que eu quisesse fazer, até porque nós éramos velhos amigos de criação do SEBS, da Abrasco, militantes da saúde pública aqui em Brasília. de forma que hoje eu estou já há 12 anos trabalhando aqui na Fiocruz como professor da Escola de Governo e coordenando esse núcleo de estudos e cooperação sobre bioética e diplomacia em saúde. É um resumo muito prolongado. O Isaac, que me conhece, sabe que eu dou um jeito sempre de contar mais coisas do que o que devia. E dizem que os baianos é que falam muito, os piowienses também. Está bem, está bem. É muito bom. Eu fiquei muito contente com a lembrança do professor Frederico Simões Barbosa. Eu tinha muita interação com ele, ele plantou muitas sementes, ele tinha visão de futuro. e a gente aproveita para homenageá-lo. Professor Parabaguá, atualmente é coordenador do NETES, que é um núcleo de estudos sobre bioética e diplomacia da saúde na Fiocruz, Brasília. Poderia citar as missões desse núcleo e dar exemplo de ações conduzidas até o momento? Olha, professor, este núcleo, ele surgiu da minha convivência inicial, na minha experiência com cooperação internacional em saúde. e eu sempre tive muita dificuldade em entender por que que tanta gente fazendo o esforço de trabalhar em prol da cooperação internacional em saúde, as coisas andavam tão devagar ou nem sequer andavam. Então, durante o... antes ainda do doutorado, nas minhas conversas com o Voldey, eu comecei a me interessar e um dia ele me disse que tinha voltado de uma reunião no México e que lá não tinha... Falou que alguns colegas lá da Unesco, que estavam em fase de criação de uma cátedra da Unesco aqui na Universidade de Brasília, me disse, olha, Paranaguá, andei procurando lá, não tem nenhum núcleo que trate sobre relações internacionais e bioética e saúde pública no mundo, então, que tal a gente criar um aqui em Brasília? Disse, pronto, está resolvido, essa vai ser a minha missão. E isso, inclusive, era uma proposta de que fosse uma atuação irmanada da Universidade de Brasília com a Fundação Oswaldo Cruz, porque eu, na época, ainda estava na... era servidor da Fundação Oswaldo Cruz e à disposição da Organização Pan-Americana da Saúde. Então, trabalhamos no início nessa proposta e, nesse mesmo período, foi criada, desenvolvida uma ideia antiga, que veio desde a Nova República, de que a Fiocruz devia ter uma sede no campus Darcy Ribeiro. E, quando a gente estava com tudo preparado para começar esse núcleo de bioética e diplomacia em saúde, a Fiocruz deu um check-mart e disse, olha, você vai ficar aqui na Fiocruz trabalhando junto com a Universidade, você aqui, o Garrafa lá e vamos fazer essa parceria. Na época, meu querido amigo Volney ficou um pouco insatisfeito, porque ele queria que eu fosse trabalhar lá com ele na cátedra de bioética, mas ele entendeu e achou que aqui a gente também poderia congregar mais recursos institucionais, união entre a Universidade de Brasília e a Fiocruz. E, nessa época, pensamos muito com várias pessoas, vários colegas, gente que teve experiência internacional, eu fui entrevistar e conversar sobre isso, muitas vezes, com o doutor Carlyle Guerra de Macedo, que já era aposentado, ex-diretor, durante três mandatos da Organização Pan-Americana da Saúde, sobre esse assunto. E, realmente, chegamos a definir, para este núcleo, três grandes linhas de atuação. Uma voltada para divulgação e para formação de quadros com esta visão ética das relações internacionais de modo geral e aplicadas à saúde. E, com isso, criamos um plano de trabalho destinado, inicialmente, foi a nossa primeira missão, criar uma biblioteca virtual sobre bioética e diplomacia em saúde. Em seguida, começamos, meses depois, com um seminário que nós fazemos semestralmente aqui no NETES, com um seminário por mês que constitui um programa semestral de quatro seminários. Hoje, nós estamos fazendo esses seminários como cinco blocos a cada semestre. E o passo seguinte foi ajustar a programação deste seminário a um curso, a uma disciplina do nosso mestrado, quando foi implantado aqui o mestrado de políticas de saúde, como uma disciplina desse mestrado. Então, o que nós temos hoje é isto, quer dizer, trabalhamos com uma biblioteca virtual, com um programa de difusão ampla, nós temos tido nos últimos eventos do ciclo de debates cerca de 200 pessoas participando, discutindo e colaborando conosco nesse esforço, e geralmente 30, 40 alunos, não só do nosso mestrado, mas alunos externos de várias outras universidades, de várias outras partes do Brasil, que nos acompanham como alunos dessa disciplina do nosso mestrado. Então, o ciclo de debates, a formação acadêmica e a criação de um acervo bibliográfico selecionado para orientar essas duas iniciativas, são a base do nosso núcleo. E nós temos desenvolvido progressivamente áreas de concentração. Trabalhamos com a questão de recursos humanos, com a visão de formação voltada para a construção de um futuro melhor nas relações internacionais, com um projeto que inicialmente foi desenhado como um projeto de regulação internacional de fatores de risco associado a doenças crônicas, um terceiro projeto sobre saúde em fronteiras, e os dois últimos, criados nos últimos dois anos, já agora na fase difícil da pandemia, que era uma espécie de retorno à minha formação original, que é um programa que nós pensamos em trabalhar como sendo de doenças negligenciadas, que é o nome hoje que tem as doenças tropicais antigamente, e resolvemos adotar um título maior, pestes, desenvolvimento e desigualdades. Essa é a quarta área nossa. E o ano passado começamos a quinta área, que é, inclusive, a que nós vamos oferecer como ciclo de debates e disciplina no próximo semestre, que é Inteligência Artificial e Desigualdades em Saúde. Então, professor, esse é, digamos assim, o resumo que eu posso fazer desse esforço, desse trabalho, que tem recebido a maior atenção de companheiros da saúde pública, de companheiros dessas áreas de bioética, de relações internacionais, de gente que eu fui conhecendo e tendo a sorte de me tornar próximo deles, inclusive, do meu querido entrevistador de hoje, o professor Isaac Reutmann, que já nos prestigiou como dois ou três destes seminários aqui, coordenando e sendo orientador destes seminários. muito obrigado, professor Paranaguá. Isso reafirma aquela, que há uma vantagem, uma simbiose muito importante entre a Universidade de Brasília e a Fiocruz Brasil. Professor Paranaguá, o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura estimular os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, no finalzinho da nossa conversa, mandar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Meus queridos sanitaristas sanitaristas de hoje, eu sou um sanitarista do século passado, mas espero que os sanitaristas de hoje, os que estão aí atuando, os que estão se formando, mantenham a esperança sempre de que nós podemos unidos construir um mundo melhor. Certo, é bela mensagem, assinamos todos embaixo. queria agradecer imensamente por essa interessante e importante conversa, professor José Paranuguá de Santana. Muito obrigado e desejo vida longa ao NETES. Esse e outros programas do Movimento 2022, 2030, O Brasil e o Mundo que Queremos podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Agradeço a preciosa atenção de todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá! Tchau!